E aí Vamos lá, vamos lá Baixinha, baixinha Fechadinho Calma, calma, tranquilo Tranquilo, sai em casa, sai em casa Tranquilo, pai Tranquilo, pai, tranquilo E aí Tá bonito, pai Tá bonito Tranquilo, sai em casa Sai em casa, pai Tranquilo, tranquilo, vai passar essa minha fada aí Vai, vai, vamos lá Isso, bate em ti Vamos passar essa minha fada aí, pai Tranquilo, pai Isso, segura a luta dele Bateu Vai, vai Batendi, batendi Esse é o porrado, esse é o porrado Vamos passar essa minha fada aí, pai Castiga, castiga aí, pai Castiga, castiga aí, pai Vai montar agora, pai Vai montar agora Isso, tranquilo, pai Vai batendinho Vai batendinho, pai Batendinho Tranquilo, isso Vai, quem tá sentindo, pai Vai batendinho Vai batendinho, pai Vai batendo Isso Isso, vai, tranquilo Tranquilo, pai, vai batendo Castiga, pai, vai castigando Vai castigando Vai, isso, senta a mão, pai Cadê ele? Senta a mão Senta a mão, pai, vai sentando a mão Senta a mão, isso, isso Bate na cara, pai, isso, mano, mano Isso, vai bater dinheiro Tranquilo Postura, pai, postura Postura e bate, pai Batendo, batendo, isso Isso, vai, batendo, batendo Castiga, castiga, pai Castiga, castiga Isso, castiga, vai, tranquilo Tranquilo, pai Isso Vai, isso, vai, bat Isso, vai, bat Bat, bat, bat Bat, bat Joga ele na grande, pai Joga ele na grande Joga ele na grande Joga ele na grande, pai Batendo, batendo Tranquilo, pai Joga ele na grande Fica aí, tá bom com você aí, pai Vai bater dinheiro Tá bom com você aí, vai batendo Batendo, batendo, vai, bate Tá bom, jim, vai, bate Isso Vai, bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate Isso Vai, batendo Bateu, bateu Três minutos, bora Três minutos já foi, pai Isso Isso Tranquilo, pai, tranquilo Batei dinheiro Batei dinheiro Cegar Motor 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 Motor, rapaz Meta a mão aí, esquerda Vai, vai Mica mão Mica mão Timame, Mediterranean Mataj Isso Bateu Bateu Nis Nis Agora Liberta P buraya Vai Vé Vai 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 Jogar Vai Terrarrive Mica mão Mica mão Mica mão Vamos P Re Vamos было Bate a mão, bate a mão, bate a mão, bate a mão que o resto quer Isso, castiga, bate a mão, castiga, castiga, bate Bate a mão, bate que ele vai abrir, vai bater, bate, bate Bate, 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 espalha o frango, coloca os dois ganchos Bate, 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 último minuto, último minuto, último minuto, isso, pega, pega, pega Bate, 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 bate Orocha! 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 Rique! Rique! Bandeira! Cadê a bandeira? Viva o excellence! Orocha! Orocha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.